Música Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Meus queridos e amados irmãos, vamos falar do comportamento do muçulmano perante diversas opiniões Como é que o muçulmano deve se comportar quando os álimos dão opiniões diferentes Vou-vos contar uma passagem, e esta passagem é de Abdelwar ibn Sa'id Quando ele disse, Dakhal tu Kufa, entrei em Kufa Numa outra narração, Dakhal tu Mecca, entrei em Mecca no período de Raj E encontrei lá os três grandes sábios da jurisprudência Encontrei imã Abu Hanifa, encontrei imã Ibn Abi Leila, encontrei Ibn Shurma E este aqui, ele fez uma pergunta a todos eles E disse, qual é o veredito sobre aquele que faz uma venda sobre um acordo E imã Abu Hanifa, rahmahullah, disse para ele, que as duas coisas são proibidas E ele foi ter com o outro, e perguntou-lhe, qual é o veredito no Islam sobre uma venda E que está feito de acordo E Ibn Abi Leila disse para ele, a venda é aceite, mas o acordo é inútil E foi ter com Ibn Shurma, ou Ibn Shurma, e disse para ele, qual é o veredito sobre aquele que faz uma venda Num deter, quer dizer, dependendo do acordo E ele disse, as duas coisas são aceites no Islam Que significa, venda é aceite, e o tal acordo é aceite Assim como você vê hoje, quando você entra numa loja O vendedor já põe lá o acordo dele É proibido, ou não aceitamos, devolução Esse é o acordo que ele já fez antes de vender Ou você também, quer comprar algo para o seu filho, ou quer vender algo E põe o acordo, eu vou fazer isso sobre este acordo Você aceita? E este Ibn Said está a perguntar se isso é aceite no Islam Perguntou o imã Abu Hanifa primeiro O imã Abu Hanifa disse, as duas coisas são proibidas Quando são feitas juntas, tudo é inúlo no Islam Tudo é inválido E foi perguntar o outro, que é Ibn Leila Ele disse que não, uma coisa é aceite e a outra coisa é proibida E foi perguntar o terceiro O terceiro disse, as duas coisas são aceites Aqui você encontra três opiniões diferentes E ele disse, subhanallah, três pessoas sábias vão divergir sobre um único assunto Vão divergir sobre um único masla Vocês já divergiram? Imam Abu Hanifa, rahmahullah ta'ala Ele disse, haddassani Aqui ele começa a dar aquilo que eu quero O seu ponto de vista e a sua fonte Ele disse, haddassani amr bin shu'aid Haddassani, imã Abu Hanifa disse, pra mim, haddassani amr bin shu'aid Que falou sobre o seu pai e o seu tio Que o profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Proibiu todo tipo de venda sobre um acordo E ele saiu e foi perguntar o outro, Ibn Leila E disse que, imã Abu Hanifa Diz que o profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Através de quem? Amr bin shu'aid Diz que o profeta sallallahu alayhi wa sallam No haddisse de Abdullah ibn Amr ibn Az O profeta sallallahu alayhi wa sallam Proibiu vender sobre acordo Ele disse, eu não sei Não tenho esse conhecimento que imã Abu Hanifa está a dizer Mas o que eu sei Haddassani Hisham Hisham ibn Urwa Que está a falar acerca do seu tio E o seu tio está a dizer Que o profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Permitiu a venda E proibiu o acordo E saiu e foi ter com outro Ibn Shubruma E disse pra ele Esses dois estão a dizer Que o profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Proibiu venda sobre acordo Ibn Leila Está a dizer Aceita a venda E proíbe o acordo E você o que você diz E ele disse Wallahi Eu não tenho conhecimento Sobre esses hadithes Que ele está a referir Mas eu vou te falar Um outro hadith Haddassani Missar ibn Qidam Missar ibn Qidam Dispensa qualquer apresentação É aquele que é conhecido Como Muschaf Dá um título De Muschaf Por causa da sua capacidade de memória No hadith Ele contou o hadith Acerca de Ibn Hurba Que disse que o profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Hadith de Jabir ibn Abdillah Hadith que vocês já ouviram Que o camelo de Jabir ibn Abdillah Radiallahu ta'ala No arda Estava cansado E o profeta sallallahu alayhi wa sallam Chegou E encontrou ele Enquanto já estava atrasado O profeta sallallahu alayhi wa sallam Perguntou ele O que se passa com o teu camelo E aí ele disse Meu camelo está cansado O profeta pegou na bengala Bateu no camelo E o camelo começou a andar Como se não tivesse nenhum cansaço E quando eles montavam E andavam O profeta sallallahu alayhi wa sallam Disse para ele Eu quero comprar o teu camelo Sobre um acordo E este acordo é o que? É que você monte o seu camelo Mesmo depois de eu ter comprado Até em Madina Aqui quer dizer O profeta fez acordo Antes de comprar com ele Eu vou comprar o teu camelo Mas quero que tu montes o camelo O camelo apesar de ser meu Não significa que tu não podes montar Aí ele montou no camelo E foi para Madina E aqui o terceiro está a dizer Aqui é uma prova Que o profeta sallallahu alayhi wa sallam Permite A venda sobre um acordo O que nós queremos dizer Não é a situação A situação se nós entrarmos Se é permitido ou não permitido Isto aqui não é o que nós queremos O que nós queremos É como você deve se comportar Você é muçulmano Sobre essas situações Primeiro Você não pode Por exemplo O primeiro vai dizer Não Eu vou seguir Imam Abu Hanifa Que foi o primeiro Que disse Que é proibido a venda Sobre um acordo O outro vai dizer Não Eu não vou seguir Imam Abu Hanifa Eu vou seguir Ibn Layla Ele disse A venda e aceite O acordo É o que? É proibido O outro vai dizer Não Eu não vou seguir Nenhum dos dois Vou seguir o terceiro Ibn Shuburma Que ele disse Que as duas coisas São permitidas E a pergunta que vem Para os irmãos Vocês vão dizer Que os três Estão certos Não é isso? Por isso que os nossos Sábios dizem Fizeram a seguinte Pergunta A verdade se multiplica A verdade não é única Então a verdade se multiplica Você pode fazer Uma verdade diferente da outra É possível no Islam É aceite Então se esses três Falaram três coisas E todas elas diferentes Na verdade Na divergência sobre a verdade Existem dois critérios O primeiro critério Chama-se Tanawu'un O primeiro critério Chama-se como? Tanawu'un Tanawu'un É quando todas as palavras São diferentes As palavras são diferentes Mas o significado é o mesmo Se eu te dizer Vou Hei de chegar A palavra Eu uso a palavra diferente Para falar a mesma Coisa Não difere Do assunto Mas cada um Usou palavra diferente Outro usou uma linguagem Mais grande Outro usou uma linguagem Média Outro usou uma linguagem Mais baixa Mas todos querem dizer A mesma coisa Não há diferença Se alguém dizer Se alguém dizer O assunto Que é dito Que é dito sobre o mensageiro De Allah Abdu'l-barre Essa passagem Pode não ter acontecido Pode ser É mais certo A minha visão As coisas que eu Falamos Falamos Estamos certos Convictos Que eu não estou errado E eles Aí por exemplo Moçulmanos O texto São dessas Vamos Não vamos fazer parte Não vamos nos pegar Não Vou pegar-me neste aqui Vou pegar-me naquele Não Primeira coisa Estuda A opção dele Aquilo que ele está a dizer E analisa Encontra qual é a defesa Não basta Não basta eu te dizer O profeta 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 E muitos Imamos Pegaram esse dito E fizeram Algum Um ponto de vista Que Allah Não nos faça Aqueles que seguem Tudo aonde As cegas Nos faça Aqueles que procuram Aprofundar Cada vez que você Lhe mostrar O que? Uma o que? Uma divergência Procura encontrar O que? Aquilo que é o ponto comum Porque a verdade É única Por mais que Se multipliquem As palavras Se as palavras Se multiplicarem Ou no sentido Se diferenciarem Aquilo que é a verdade Naquilo que é O seu conteúdo Então a palavra O que? É falsa O adizá Com o Allah O que? Somiram O que? Ola